Música Nós estamos recebendo um efetivo bem significativo, além do empenho dos policiais de Muzambinho, nesse período as férias dos policiais de todas as frações serão caçadas. Então, no primeiro momento vai haver o aporte desses militares que estariam de férias e Muzambinho receberá também um aporte de efetivo da sede da unidade São Sebastião do Paraíso, com 20 policiais por dia e mais ainda as supervisões que diariamente estarão aqui na cidade também. Além do que, em um processo de parceria com os diversos órgãos, a prefeitura vai entrar também com diversos seguranços contratados, a polícia civil está empenhada também em trazer um aporte maior aqui para a cidade. Então, somando todos esses aportes de pessoal, Muzambinho terá um carnaval com bastante segurança, bastante proteção. A ação da polícia está bem delineada já, apesar de eu ter assumido o comando de fato no início dessa semana. Tivemos, no ano passado, um aumento na incidência de crime de furtos de veículos. Estamos trabalhando, dentro desses dados estatísticos, na questão de prevenir esses crimes. Então, o policiamento do carnaval não vai focar, vai focar na festa, mas também vai focar nas adjacências, patrulhamento nas adjacências, para que se evite, para que se previne esses furtos de veículos, que teve um pequeno aumento no ano passado. Então, a gente vai trabalhar, baseado nesses dados estatísticos, na prevenção desses crimes de furto e arrombamento a veículos. Essa troca de informações, a comunidade participar na questão da troca de informações, passar informações, está tendo um tráfico, está tendo um problema ali em certos bairros, eu vejo que tem muitas pessoas que estão desocupadas ali próximo à minha casa. Tem um cidadão aqui, todo dia ele passa, fica olhando aqui dentro de casa. Se estiver acontecendo isso, repassa para a gente, que a gente desloca uma viatura lá, a gente monta uma base, um aparato policial ali para tentar coibir o crime antes que ele aconteça. Então, essa troca de informações, essa participação da comunidade é muito importante para que a gente consiga, comunidade, polícia militar, prevenir o crime antes que ele aconteça. MilBR, provedor de internet em Muzambinho desde 2004, administrada com competência por uma equipe qualificada. Atendimento personalizado aos nossos clientes. Nossos profissionais estão sempre prontos para atender com rapidez e eficiência. MilBR.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Mocó. MilBR.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Muzambinho.